Está se preparando para o concurso do TJ São Paulo e está sofrendo com raciocínio lógico? Já não sabe mais o que fazer? Já tentou de tudo e não consegue resolver nada? Então veja esse vídeo até o final. Eu sou o professor Renato Oliveira e eu ajudo meus alunos a aprender raciocínio lógico de uma maneira rápida, simples e definitiva através do método MPP que eu desenvolvi junto com o meu amigo, o professor Marcão. Nesse vídeo você vai aprender RLM sem mistério para gabaritar a prova do TJ São Paulo. Isso mesmo. Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, o sininho, que assim você vai receber a notificação de todo dia, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Então vamos começar aqui o aulão de hoje. RLM sem mistério, gabarite a prova do TJ São Paulo, um aulão para o TJ São Paulo. Já pode até deixar anotado que toda segunda, 20 horas, tem aulão para o TJ São Paulo. Pode deixar anotado, está legal? Mas Renato, eu não sou capaz de gabaritar, muito menos de ser aprovado por conta do raciocínio lógico. Gente, então veja aqui o caso de sucesso da nossa aluna Giovana. Olha só. Olá, eu sou eternamente grato ao MPP por ter me ajudado na preparação para o concurso do TJ São Paulo. Fiquei em quarto lugar na classificação da minha cidade. Por sinal, uma das que tem a nota de corte mais altas do interior. Opa, estamos falando aí de uma coisa muito boa, né? As aulas foram imprecedíveis para a obtenção do meu sucesso. Os professores Marcão e Renato são excelentes, muito didáticos, o que faz o cursinho se tornar extremamente leve e descontraído durante a aprendizagem. Sempre tive muita dificuldade em as atas, mas com estes dois, ela se tornou algo muito tranquilo de lidar. É o método MPP. Sempre dico o MPP aos meus colegas e amigos que estão se preparando para concursos públicos. Vocês são feras demais e excepcionais. Desejo muito sucesso à família MPP. Obrigado por estarem juntos comigo nessa conquista. Abraços. Eu que agradeço, Giovana, por você ter deixado o depoimento aqui para a gente, que é algo muito importante ao nosso combustível. E assim como a Giovana, você é capaz de, com o método MPP, fazer uma coisa bem tranquila. Tá bom? Eu tenho certeza disso. Ok? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Aqui está meu Instagram, minha página no Facebook, tá? A do Marcão também. E você, baixa o material que... São dois passos. Os dois primeiros passos, pessoal, para vocês começarem a aprender matemática, são... Primeiro, inscrever no canal e ativar a notificação, porque é o primeiro passo para você aprender raciocínio lógico. Está inscrito no canal, todo dia tem vídeo. Segundo, baixar o material da aula, que está aqui embaixo, que nós... Você baixando o material, automaticamente você já entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos, tá? Então, simbora lá. Vamos fazer a primeira. Considere a afirmação a seguir. Se o abastecimento... Vou separar o coletivo, tá? De pão é diário. Então, não há pão dormido. Uma negação lógica dessa afirmação é de que é a negação. Galera, para negar o C, então, o macete é esse aqui, ó. Nunca mais tu vai errar. Para negar o C, então, qual é o macete? É o mané. O que é mané? Mantém. E nega. Sempre. Que você for negar o C, então, você vai usar o mané. O que é mané? Mantém. E nega. Você vai manter da frente e negar de trás. Aqui você tem o coletivo C, então, coloca o E. Aí você mantém na frente e nega atrás, tá? Ou seja, como é que fica essa negação? O abastecimento... Mantém. É manter o que está escrito. O abastecimento de pão é diário. E... A. Tem que tirar. A, pão dormido. Vamos ver onde tem? Letra B. O abastecimento de pão é diário. E... A, pão dormido. Show de bola. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marco o V da vitória. E sim, bora fazer outra. Vamos lá. Próxima questão. Questão de sequência numérica. Sequência numérica é bem legal. Vamos lá. A sequência numérica. Zero, dois, quatro, seis, dez, dez, tudo. A humanidade é sempre a mesma lógica de formação. O elemento 61 dessa sequência é aí. E você vira para mim e fala... Meu Deus! Renato! Como é que eu vou achar o elemento 61? Vamos lá, galera. Você tem aqui... Primeira coisa, o elemento 61 é ímpar. Então, eu tenho que olhar aqui. Zero, dois, quatro, seis, dezesseis, dez, trinta e seis, catorze, sessenta e quatro, dezoito, cem. Galera, como o elemento 61 é ímpar, eu vou focar naqueles que têm ímpar. O primeiro, o terceiro, eu vou focar nesses. Aqui é o primeiro. Aqui é o terceiro. Aqui é o quinto. Repara. Aqui é o sétimo. Aqui é o nono. E aqui é o décimo primeiro. Eu quero o elemento 61. E eu vou focar só neles a partir de agora. Eu vou até apagar o restante. A primeira coisa que você vai fazer, porque sequência numérica não tem jeito. Você tem que focar. Quando pede algo muito longe, você pensa nisso. O que você vê de cara aí, galera? O que você vê de cara? Você vê de cara que todos esses números são quadrados perfeitos. Gente, sempre que aparecer esses números, quatro, nove, dezesseis, trinta e seis, vinte e cinco, você pensa logo nos quadrados perfeitos. Correto? Repara. Zero, na real, é zero ao quadrado. Quatro, na real, é dois ao quadrado. Dezesseis, na real, é o quê? Quatro ao quadrado. Trinta e seis, na real, é o quê? Seis ao quadrado. Oito ao quadrado. E aqui é dez ao quadrado. Agora, eu tenho que achar uma relação entre a posição e o número. Se você reparar, olha para cá, olha o Thundercat World. Em todos eles, galera, sempre é a posição que ele está, primeiro, terceiro, menos um ao quadrado. Reparou? Esse está na terceira posição. Menos um, dá dois ao quadrado. Esse está na quinta posição, galera. Menos um, dá quatro ao quadrado. Esse está na sétima. Menos um, seis ao quadrado. E assim vai. Então, olha que legal. Achei a lei de formação. Essa é um Thundercat World. Tem que estar treinado, né? Isso tudo lá no nosso curso, a gente vai fazendo passo a passo para você enxergar. 61, né? Então, como é que vai ser a resposta? 61 menos um ao quadrado. 61 menos um é 60, ao quadrado dá 3.600. Está aí. Qual é o meu gabarito? Letra D! Meu Deus! É, a sequência numérica é assim. Você enxerga ou você pula. Porque, às vezes, você pode demorar muito e aí você perde tempo na prova. Isso tudo a gente ensina lá. A gente faz esse passo a passo. Vamos embora lá para a próxima. Olha, questão de conjunto. Uma questão de conjuntos aqui, galera, muito interessante essa questão. São três os conjuntos. A totalidade de elementos que estão nesses três conjuntos é 42. A totalidade de elementos que estão em dois e apenas dois desses conjuntos é 42. Apenas dois, né? A totalidade de elementos que estão em um e apenas um desses conjuntos é 42. Ai, meu Deus! 42, 42, 42, 42, tu fica doido, né? Sabendo que em todas as seções e interseções desses três conjuntos há pelo menos um elemento. Então, sempre tem pelo menos um. E que não há seção e nem mesmo interseção com o mesmo número de elementos, né? Então, o maior número possível para o total de elementos de um desses conjuntos, desses três conjuntos é... Ai, você fica, meu Deus! Galera, meu Deus, nada! Primeira coisa é você montar o diagrama, tá? Primeira coisa é você montar o diagrama. Aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C. Tudo bem? Primeira coisa que você tem que fazer é montar o diagrama, tá? Depois que você monta o diagrama, vamos lá. A primeira coisa que a gente subiu, os três têm 42. Então, aqui são 42. Tudo bem? Depois disso, pessoal, ele fala a totalidade de elementos que estão em dois destes conjuntos é 42, né? E elementos que estão em um e apenas um, ó. Um e apenas um, galera, são esses três aqui de vermelho, sim ou não? Quando você somar esses três caras, tem que dar 42. Aí entra a maldade, para você não ficar botando letra e se perder, tá? Ele quer o maior número possível para o total de elementos de um destes três conjuntos. Galera, se eu quero o maior, o que eu vou fazer? A soma desses três caras de vermelho aqui tem que dar 42. Eu vou botar aqui que o C vai ser o maior. Então, eu vou botar o maior número possível aqui. 39. Aqui dá 1. E aqui dá 2. Por quê? Quando você somar esses três caras, tem que dar 42. Então, esse tem que ser 39 e os outros dois tem que ser os menores, 1 e 2. Tudo bem ou não? Pegaram aí de onde veio 39? 39 por quê? A soma é 42. Qual o maior que pode assumir ali? 39. 40 não dá. Por que 40 não dá, gente? Se você pensa aqui em 40, 41 está fora de cogitação. São números inteiros. Se você pensa que aqui é 40, lembrando que eu defini o C. Poderia ser o A, tal, eu defini o C. 40. Para chegar a 42, aqui tinha que ser 1 e 1. Isso não pode, porque ele fala que não tem, não há seção nem mesmo interseção com o mesmo número de elementos. Então, obrigatoriamente, galera, por isso que não pode ser 40. Obrigatoriamente, aqui vai ter que ser 39. Lembrando que aqui eu quero que estejam os maiores números. Por quê? Eu quero o maior número possível para o total de elementos. Está legal? Tem que estar os maiores números ali. Deixa eu ir embora até aí. Tranquilo? 39. Agora, vamos lá. Vem aqui comigo. O que ele diz agora? Vamos para o 1, né? O 1 já foi. Vou riscar. 1 e apenas 1. Agora eu vou para o 2. Apenas 2. Galera, apenas 2 são esses caras aqui de azul. Lembrando que eu quero que aqui estejam os maiores. Eu vou pegar esse carinha aqui. Cara, quando eu somar esses 3 caras de azul, tem que dar 42. E aí, como eu quero maior aqui, galera, 39 já está fora. Ali não pode ser 39. Então, vai ter que ser menos de 39. Se eu botar 38 aqui... Ah, deixa eu botar que aqui é 1 e aqui é 2, tá? 1 e 2. Estou já esquecendo. Se eu botar 38 aqui, aí 42 menos 38. Renato, por que 42 menos 38? Porque a soma é 42. Vai dar 4. E para dar 4, galera, aqui sendo 38, aqui vai ter que ser 1 e aqui vai ter que ser 3. Concorda comigo? Só que não pode ter 1 aqui, porque eles são iguais. Vão ser iguais esses dois. Então, eu risco... Sei que não é o 38. Aí, eu vou descendo na humildade. 37. 42 menos 37 dá 5. Para dar 5, uma soma dá 5. Aqui pode ser 2 e aqui pode ser 3. Mas não pode também, por que? Já tenho 2 aqui. Então, eu vou testando assim, só com os maiores, entendeu? Aí, agora, eu vou testar aqui sendo 30 e 6. Para ser 36, 42 menos 36, isso dá 6. Muito bom, dá 6, né? E aí, para dar 6, vai ter que ser 1 e 5, por exemplo. O que não pode, porque o 1 já está ali. Então, agora, eu vou testar sendo o quê? 30 e 5. Vou testar isso daqui sendo 35. Se aqui for 35, 42 menos 35 dá 7. E para dar 7, aqui é 3 e aqui é 4. Por que eu botei o 4 aqui embaixo? Porque eu quero o maior, né? Para mim, ali, é o que tem que ser o maior. Então, está certinho agora. Aqui tem 4, 42, 35 e 39. Então, agora, é só eu somar esses caras. 4, mais 42, mais 35, mais 39. Somando esses caras todos, galera, eu vou chegar a 120, que é a minha resposta. Questão muito boa. Questão da Vunesp de 2019. Questão muito interessante sobre conjuntos. E no método MPP a gente fez, só que tinha que ter essa maldade, né? Essa questão aí, eu fiz questão de botar para a gente engrossar o caldo aí. Mas tudo, tu vê lá no nosso site sem medo. Se bora, vamos fazer a próxima. Considere verdadeiras as três afirmações seguintes. Ó, já vou focar no conectivo. Ou Marta não é enfermeira, ou Clarice não é médico. Se Douglas não é professor, então Clarice é médico. Paula é diretor, ou Douglas não é professor. Sabendo que Marta é enfermeira, a afirmação possui um valor lógico verdadeiro, é? Galera, esse tipo de questão, você sempre vai assumir que tudo é verdadeiro. Aí não tem problema, porque ele já falou, né? Aqui, Marta é enfermeira, é verdadeiro. Então vamos lá, Marta é enfermeira, simbora. Se Marta é enfermeira, é verdadeiro, aqui está escrito o quê? Marta não é enfermeira. Então isso daqui vai ser falso. Tudo bem? Por quê? Negou, né? Marta não é enfermeira, é falso. Aqui eu tenho o conectivo ou-ou. E a tabuada lógica do ou-ou diz que iguais da falso, diferentes da verdadeira. Então para esse resultado da verdadeira, os caras têm que ser diferentes. Então se lá é falso, aqui é verdadeiro. Tudo bem? Agora, Clarice não é médico, é verdadeiro. Aqui embaixo está Clarice é médica, que é falso, porque mudou. Agora, o conectivo em questão agora é o conectivo seitão. E como é a tabuada do seitão? Ele diz que Vera Fischer é falsa. Ele fala que Vera Fischer é falsa. Ou seja, se tiver V e F, dá F. Como o meu resultado é verdadeiro, hipótese alguma eu posso ter Vera Fischer. Então se atrás é falso, na frente tem que ser falso também. Tudo bem? Douglas não é professor, é falso. Douglas não é professor, é falso. Agora, galera, é outro conectivo. Olha que fantástico essa questão. O conectivo ou está dando verdadeiro. O conectivo ou diz que? Tudo F dá F. Como o resultado ali é verdadeiro, eu não posso ter tudo F. Então se essa é F, essa daqui tem que ser verdadeira. E assim eu chego onde eu queria. Agora eu tenho que olhar opção por opção para resolver. Vamos lá? Quando tiver o conectivo, o seitão, você deve sempre separar. Não só o seitão, mas todos os conectivos aqui. Até na hora de dar a resposta. Tá bom? Então vamos lá. Clarice não é médica. Verdadeiro. Marta não é enfermeira. Marta não é enfermeira. É falso. Seitão, tabuada de esquerda. Vera Fischer é falsa. Opa. Vera Fischer é falsa. B. Se Marta é enfermeira. Verdadeiro. Por quê? Marta não é enfermeira. É falso. Então Marta é enfermeira. É verdadeiro. Douglas não é professor. Douglas não é professor. É falso. Vera Fischer é falsa. Paulo é diretor. Verdadeiro. E. Douglas não é professor. É falso. Tudo V dá V. No E. Isso é falso. Clarice é médica. Falso. Paulo não é diretor. Isso é falso. Porque ele é diretor. No O. Tudo F dá F. Então meu gabarito só pode ser a letra E. Marcou o V da vitória. Mas vamos ver porque é E. Clarice é médica. Falso. Douglas não é professor. Falso. Opa. Vera Fischer é falsa. Não tem. Então o resultado é verdadeiro. Muito bom, né? Muito legal esse tipo de questão. E cai muito. Vai cair na tua prova. Você sabe disso. Tá? Então simbora lá fazer a próxima. Vamos lá? Próxima questão diz o quê? Ah, questão tranquila agora. Depois dessas, é uma questão mega tranquila. Basta você saber os conectivos. Tá? Os conectivos ou operadores lógicos são palavras da linguagem comum ou símbolos da linguagem formal. Utilizados para conectar proposições de acordo com regras formais para estabelecidas. Assinale a alternativa que apresenta exemplos de conjunção, negação e implicação. Galera, conjunção é o E e o símbolo é esse. Negação é o Tio e implicação é o Seitão condicional. Então você tem que buscar esses três símbolos. A opção que tiver esses três símbolos é a letra A. Começou com a negação. Tá fora. Ah, lembrando que o símbolo da negação também pode ser esse L deitado, que é a cantoneira. Tá legal? Letra B também. Ó, vamos ver a letra B. Conjunção, bateu, negação e implicação. Opa, meu gabarito é a letra B de bola. Muito bom. Sabe o símbolo? Mata a questão. Era só isso que ele queria. Choro e bola? Beleza? Então simbora lá. Ah! Tava tão bom, Renato. Chegamos ao fim. Tá doendo sim. Chegou a perder a voz. Agora, olha só, galera. Se você chegou até aqui, você merece escutar o que eu vou falar, tá? Você tá de parabéns. Vou bater palma pra você. Se você chegou até aqui, você mostrou que você quer transformar a tua vida como a Giovana fez no TJ São Paulo. Agora, esse vídeo foi bom? Foi pra mim? Foi maravilhoso. Sempre é muito bom estar aqui. Porque ajudar as pessoas, pra mim, não tem preço. Tá? As pessoas falaram, por que vocês dão quanto conteúdo no YouTube? Porque, cara, quanto mais pessoas eu puder ajudar, eu acho que eu tô cumprindo a minha missão na vida. Porque eu acredito muito, sinceramente, que a gente tem que ajudar as pessoas. A gente pode estar fazendo um monte de merda na vida, mas tá óbvio. Não justifica, né? Mas assim, se você tá ajudando as pessoas, até mudar. Você pode estar fazendo nada na sua vida de bom. Mas a partir do momento que você tá ajudando as pessoas, cara, tá fazendo muita coisa boa. Tá bom? Então por isso que eu vou. Mas a preparação pra concurso é algo muito profundo, tá? Pensando nisso, nós temos um curso que tem matemática e raciocínio ótico do TJ São Paulo, mais quatro bônus exclusivos. E eu tenho um convite pra você. Pra você, galera, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em algum lugar, tem o link, você clica nesse link, e aí você vem assistir uma aula do nosso curso. Isso mesmo. Você vai clicar nesse link e vai vir assistir uma aula do próprio curso. Tá lá uma aula pra você. E aí você vai ver os casos de sucesso e quais são esses bônus exclusivos. E eu tenho certeza que eu te vejo lá no nosso curso. Se você tiver realmente a fim de transformar a história da sua vida, como a Giovana fez. Tá legal? Fazer matemática ser algo prazeroso com meta no MPP. Show de bola? Beleza, então clica aí. Tô te aguardando. Vamos pra mensagem, pra fechar. Você, ó, ursinho, por... Ó, você é mais corajoso que acredita, mais forte que aparenta e mais esperto que pensa. Se você não acredita que você é corajoso, você é muito mais. Se você acredita, você é muito mais. Tu não tem noção. Se você é mais forte que aparenta, você aguenta. Se você tá passando por alguma dificuldade, é porque você tinha que passar. Ninguém passa nada nessa vida que não se deve passar, tá? E você é muito mais esperto do que pensa. Você tem que... Mas o esperto é num bom sentido. O esperto que eu digo é o esperto de você fazer as coisas, entender, estudar, aplicar. Eu acredito muito na minha vida, sério. Minha vida se resume a trabalho e estudo. Tá? E assim eu vou. Tudo bem? Trabalho e estudo. E falo por você. Você é muito corajoso e é mais forte do que você aparenta. Se você tá passando por um problema aí, tal, tem certeza que vai passar. Tudo passa. A vida passa, não é verdade? Então vai passar também. E você vai aguentar. Porque se você tá passando por isso, é porque você tem que passar. Não é merece, tal. Porque você tem que passar. E você é muito mais forte do que você pensa. Tá legal? Beleza? Show de bola, então. Galera, tô ficando por aqui. Semana que vem tem de novo, segundo 8 horas, uma aula pro TJ São Paulo. Então te aguardo lá no nosso curso, vendo aquela aula e também até semana que vem. Um beijo e lembra que o NTT não para. Até.